Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Neymar compra mansão com suíte master para Bruna Marquezine? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente, a atriz Vanessa Gerbeli participou do podcast Papagaio Falante dos apresentadores Serginho Malandro e Renato Rabelo, na última terça-feira e falou sobre diversos assuntos. No entanto, entre os temas citados pessoal, a artista relembrou o namoro entre Neymar e Bruna Marquezine. Ele ia e vinha muito, né? Então eu não torcida muito, não. Parecia muito conturbado, disse a atriz. O assunto surgiu após Gerbeli comentar o trabalho que fez com Bruna Marquezine na novela Em Família. Pouco antes da fala, aliás, Serginho Malandro também comentou sobre o relacionamento entre a atriz e o jogador de futebol. Era um casal tão bonito, opinou. Pois é, gente, a atriz fala sobre namoro de Neymar e Marquezine. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Neymar compra mansão com suíte master para Bruna Marquezine. Pois é pessoal, internautas comentaram que o Neymar comprou uma linda mansão para Bruna Marquezine. De acordo com fãs, essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando, meus amores, que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.